Vamos conferir o último Tô na Bronca desta edição. Há mais de três semanas, moradores do Dr. Fábio II convivem com uma mina de água limpa no meio da rua dos trabalhadores. Vamos ver? Bom dia, Edvaldo Ribeiro. Olha aqui, Edvaldo. Já tem mais de três semanas que tá vazando essa água aqui, ó, no bairro do Dr. Fábio II, na rua dos trabalhadores. E o pessoal da Águas Cuiabá passa direto aqui, vê isso aqui, mas não tem coragem de parar e verificar o que tá acontecendo. A água limpa, sendo desperdiçada. Pode olhar aí pra você ver, ó. Olha bem, ó. Olha onde vai. Vai embora dessa aí. Aqui quem fala é o Francisco e o Dr. Fábio. Tô na Bronca. Valeu, Edvaldo. Valeu, amigo. Até o cachorro tá na bronca aí, né? É o cachorro tá latindo. Com relação a essa situação apresentada lá no Dr. Fábio, a Águas Cuiabá informou e nota que enviará uma equipe para vistoriar. Uma equipe técnica para uma vistoria técnica em loco. Nenhuma data foi informada. E aí, ó.